Fala pessoal do YouTube sejam bem-vindos ao canal eu sou Marcelo estamos de volta com Project Zomboid e eu tô pitando tranquilão né eu dei uma pausinha por aqui né para ler os dois livros né Li completo ali o livro de mecânica e o livro de sobrevivência então agora nós estamos no boost ali da coleta tá então agora se eu utilizar a coleta eu vou ganhar três vezes mais XP nesses dois primeiros níveis tá você consegue upar coleta muito rápido tá no jogo muito rápido desde que você utilize ela é claro né se você ler o livro então é muito rápido lendo o livro tá sem ler o livro já é rápido lendo o livro então nem se fala então já tô garantido ali na mecânica e na coleta né aí esse tempo que eu fiquei por aqui eu praticamente né no bom e velho linguajar aí comi água né só tomei cachaça aí amassei os Bourbon amassei os vinhos ainda tô com o vinho ainda inteiro ali na mão eles fez minhas calorias subir de volta para 1163 quer dizer que eu ainda estou emagrecendo né eu tenho que estar acima de 1700 deixa eu ver aqui é baixei para 76 kg de peso tomar cuidado com essa diminuição repentina de peso aí complicado tá para eu continuar engordando né eu preciso ficar acima ali de 1700 acho que eu não estou mais emagrecendo nesse momento acho que eu tô parado né acho que parou é parou eu tô parado em 76 kg então se eu continuar ingerindo calorias eu consigo fazer essa barra subir volta ganhar peso de novo então perdi 4 kg né desde a vez que eu parei lá lá para malhar até agora foram 4 kg e toda vez que eu paro para fazer alguma coisa quando eu volto tá neblina né aí beleza tá vamos beber uma água encher a garrafa d'água eu tô cheio de garrafinha aqui dentro aqui né porque eu tô podendo carregar esse peso então eu tô tranquilo ó 7.57 de 9 qualquer coisa depois eu vou dispensando garrafas tá essas garrafas eu gosto de andar com elas para se caso eu encontrar lá vai eu de novo se caso eu encontrar a porcaria da da gasolina em algum carro né eu posso encher as garrafinhas mas eu não sei nem porque que eu tô fazendo isso nesse modo ainda o máximo que encontrei de gasolina em um carro até agora foi dois pontos de gasolina naquele carrinho azul lá que foi o que garantiu que eu chegasse até aqui né vamos lá o gerador tá ali ó vou pegar o gerador tá eu pego o gerador ele tá ali dá para ver ele daqui ó eu pego o gerador e vou em direção ao furgão ou eu trago o furgão até aqui e entro de ré aqui nessa área aqui né porque é pesado essa bagaça aqui mas o furgão tá logo ali ó é pesado gerador é pesado tá eu vou trazer o furgão então olha que malaco olha que malaco vou lá aqui ó vai tenta pegar meu pé e isso os dois bem adestradinho os dois né lá e sumiram pulei de volta vamos lá na maciota em dia 27 de janeiro tá quase terminando o inverno inverno no jogo né bora ok tudo certo tá bom tudo garantido aqui o furgão tá logo ali mas eu eu trouxe um monte de zumbi para cá não posso esquecer disso né o mais um biso limpar aqui melhor toma toma zumbi até bugou morre pô aí toma toma e seis não pô dez não pô e aí azedou o pé do frango nossa errei que susto quanto mais eu matar aqui melhor nesse momento toma beleza morreu ok nesse modo aqui acho que eu só vi zumbi dropar comida acho que duas vezes viu desde quando eu comecei eu só vi zumbi dropar comida duas ai cacete quase toma toma faz que eu tô lagado pô que isso vem cá vem cá vem cá vem cá vem cá os cara não cai 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 caiu e caiu beleza camisa de lenhador novinha entre aspas né novinha pouco de exagero fala novinha tá cadê meu furgão ali ó ó o menino lá eu tenho que entrar de ré lá tá não posso esquecer senão depois eu me complico nossa que isso gente pera aí pô e dá para sair eita não mudei o assento liga 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 sai de trás não quebraram nada né não não quebraram beleza você é maluco tá primeiro estágio da fome não tem problema tenho água tá tranquilo tem zumbi para caramba aqui mano acho que não foi uma boa ideia não vir aqui você quer que o carro saia rápido lugar onde você tá né não saia virando o volante tá saia sempre linha reta vou tentar enfiar o furgão aqui já como tem pouco zumbi e isso marcelo bate o carro vou tentar enfiar o furgão aqui ó e eu vou fazer a volta ali na frente ao invés de ah não mano meia roda eu acho que aquele monte de zumbi lá não vai me ver não então trazer o furgão para cá assim ó e aí eu faço a volta aqui vai atolar o carro meio que atolei o furgão tá lá ok tá mudar de banco vai para o banco 2 não volta o banco 1 desliga o carro aí o banco 2 pula do carro e corre beleza agora é só tirar esses lumbis daqui tranquilo deixa eu ver quantos mais eu chamei até aqui ó vamos ver quem mais veio para cá tá para um ali embaixo ali ok vamos tirar esses caras daqui vem até o fazendeiro ali o Mc Donald sobe aqui tranquilo eu tô muito ensanguentado não tô ensanguentado então gente eu tô aqui viu aí vem todo mundo tá todo mundo convidado para essa festa bom agora eu vou dar aquele pinote certo vou entrar por aqui e dou a volta ali por baixo ali porque eu sou um cara muito inteligente então zumbis não tem como sobrepor a minha a minha inteligência aí ó olha aí ó a inteligência desse cara olha isso pronto resolvido já deixei o furgão na posição que eu queria certinho agora deixa eu fazer uma coisa aqui fechar essa porta abrir o mapa vamos lá ai meu Deus do céu que que adianta eu trazer o furgão para cá tá bom não adianta muita coisa não viu porque eu tenho que levar esse furgão daqui até aqui não tem como é impossível com esse tanto de gasolina é impossível eu vou ter que deixa eu pensar aqui aqui peraí ó eu tenho chance de encontrar carros né nessas áreas aqui assim ó eu tenho chance de encontrar carros nela e nesses carros pode ter combustível a chance é grande né nas rodovias nas ruas tal mas de preferência essas mais isoladas né então acho que eu vou vir andando para esse lado aqui ó para tentar encontrar combustível nos carros porque tirar combustível dos carros dentro da área é população de população é complicado hein deixa eu passar o x aqui antes que eu esqueça beleza esse aqui já foi então vou aproveitar que eu já tô aqui próximo e eu tenho bastante comida na mochila eu vou descer essa rua aqui linha reta se eu não me engano aqui para baixo aqui em algum ponto tem o posto policial né o posto do guarda florestal eu acho que é o posto do guarda florestal tá aí a gente vai na direção dele se der sorte a gente encontra uma viatura lá né e aí pode ser que tenha combustível combustível nela ou que ela esteja pronta para para sair dificilmente vai estar mas se tiver combustível GG tá eu só trouxe o carro para cá porque eu queria já deixar ele aqui mesmo aqui do lado porque quando for vai ser de uma vez tá então tá garantido aqui ó carro tá desligado tudo certo vamos embora agora é descer o morro se embora meu povo se a gente encontra carros parados na rodovia porque procurar os carros que tem combustível dentro do da cidade putz mano é complicar aquele lá eu dei sorte né aquele eu dei muita sorte tinha dois pontos de combustível mas não dá para fazer muita coisa com dois pontos de combustível e como eu preciso explorar de qualquer jeito né vamos usar caminhar até e vambora opa não é pausar não f4 aí vambora hora que aqui é dois palitos f4 aqui não é mas estrincha esse mapa aqui rapidinho só ir amanhã dela zumbi a câmera vai voltar ao normal velocidade pronto só continuar ok se vier de lado não tem problema problema é vir pela frente acelerei de novo passei pelo pelo trilho do trem nenhum zumbi na frente ok ok tá pera aí vamos dar uma olhada aqui no mapa ver onde eu tô tá vai ter uma bifurcação aqui em algum lugar pode ver a rua tá até aqui ó tá vamos continuar descendo velocidade acelerada hora na manhã nenhum carro em ok bifurcação eu tenho que vir para cá se eu não me engano na manhã tô cansado já hein olha isso aí sou cansado não né com sono caramba não tem nenhum carro é mais na rodovia mesmo né opa acho que aqui tem uma cabana de caça né deixa eu ver aqui dois não tô aqui ó não acho que já é aqui já em aqui ó bora vamos lá opa ó esse portãozinho macetoso aí ó vocês repararam que eu vim andando esse caminho inteiro e não tinha um zumbi sequer é isso aí galera que eu falo para vocês ficar na área de alta densidade né vai garantir muito lute para você mas ao mesmo tempo vai garantir muito zumbi também e provavelmente os zumbis que vão estar aqui será que aqui é a cabana de caça é não é aqui mesmo tô vendo ali já esse esse portão de 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 ferro esse aqui os zumbis não pulam tá esse aqui eles não pulam não 6 e meia já mano banheiro ali ó aparentemente vazio segundo andar lá garantido né ali ó eu quero aqui primeiro tá esse aqui eles não pulam nem quebram esse aqui ó eles não pulam nem quebram casinha do cachorro ô 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 eu consigo abrir eu não consegui eles também não ouviram beleza e aqui consigo abrir não consegui tá vou quebrar quebra boa toma 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 eu tinha que pegar eles assim tá que eu tô cansado ó tá mas mexendo o mato ali embaixo ali eu não sei se é o vento ou se é um zumbi deixa eu ver acho que foi o vento tá aberto não nem tava aberto vou limpar aqui ok é muito difícil ser surpreendido por um zumbi nessa região aqui laboratório pô aí ó aí que bonito ó ó se quiser pegar ó lá peraí erre ah o microscópio não pega da mãe né vamos lá comida em beber enche a garrafa d'água nada nada geladeira ó o menino aí 1680 caloria quanto eu tô aqui agora de 70 dá para amassar já pronto já massa logo a massa ou não acho melhor não né não vamos guardar só só guarda preciso comer agora isso aqui em cima fósforo e analgésico venha venha aqui nada panela grande cano duplo 556 munição munição de espingarda essa munição não cabe nesse aqui tá mas isso aqui é munição de m16 eita pomba a m16 aí ó só é considerado a melhor arma do jogo acho que ainda é não é a melhor arma do jogo vou ter que fazer essa pose né não vai ter jeito né tem que fazer essa pose vamos lá olha aí olha aí malandrão km16 brabo esse aqui tá vazio esse tá vazio mas é um carregador né eu posso deixar ele cheio esse outro aqui ele tá cheio 30 tiros interessante né mochila com certeza mochila põe nas costas equipe o pé de cabra nas duas mãos não o rifle vai para mochila cabe na mochila cabe beleza ainda não tô pesado dá para levar munição de espingarda essa eu já tenho essa é cano duplo mas pesada levar o cartucho vazio quanto ele pesa 200 gramas tá vamos colocar aqui beleza hein tem um m16 agora bruto não tô tem coisa no chão aí eu que joguei disfarça agora vamos lá para aquela casa de dois andares que já é 8 e 10 da noite centro de pesquisa aqui né achava que era o negócio do guarda florestal na manhã eu tô muito cansado mano não sei se vale a pena eu ir aqui não viu dá uma olhada lá olha o lixo tá aberto? tá aberto então seria interessante se entrasse né se parasse de ficar fazendo barulho nada de zumbi nada de zumbi olha a zona que tá isso aqui o que nós temos aqui maçarico nada no fogão corda é um cativeiro né é um cativeiro isso aqui situação disso aqui mano nada aqui martelo de bola sofazão top aqui tem dois andares né galera vou ter que dormir por aqui mesmo não tem jeito conforto médio bora sem barulho de janela quebrando tudo certo? tudo certo só acordou assustado porque ele é meio zaruela mesmo já que você acordou então mete um uma maromba aí vai equipa a mochila nas costas de volta oxe não acabou ainda o exercício? pronto meia noite e meia mas não foi o suficiente pra poder meu filho dorme? tá em pânico? ah tá com dor tomou analgésico aqui mas dando leve eu não sabia não que não dormia pronto só dormir agora uma hora da manhã tem que dormir pelo menos até quatro da manhã ainda nem amanheceu tá então você vai se exercitar de novo ninguém mandou acordar de madrugada vai beleza equipa de volta equipe pé de cabra pronto dormir agora você vai acordar durante o dia né eita nós que horas são? meio dia e eu não consegui descansar hein tem dois andares isso aqui viu não tô maluco não isso aqui era a qualidade melhor de sono? na média também que zona é então eu não consegui descansar muito não viu não consegui descansar muito não uma fadiguinha do exercício aí agora tô um pouco pesado ah deu uma dorzinha agora porque eu tô com fadiga dos exercícios mas realmente não era essa a minha intenção não deixa eu dar uma olhada aqui bom eu consegui um M16 né contra fatos no argumentos tira aqui e tira aqui ah pra onde eu vou agora? bom quer saber? vou fazer o seguinte eu vou continuar descendo a estrada tem uma saída pra cá ai marquei isso aqui sem querer tem uma saída pra cá em algum lugar por aqui porque tem uma cidade entre Moodrout e West Point não lembro qual que é o nome da cidade mas tem uma cidade West Point é mais ou menos aqui ó West Point tá então eu vou tentar ir nessa cidadezinha porque assim ó é se eu voltar tudo aqui de novo né esta área toda aqui eu já luteei tudo então aqui eu não vou encontrar nada né a não ser que eu continue nessa direção aqui mas entre o caminho que eu tenho daqui pra voltar até aqui e o caminho que eu tenho daqui pra ir até Dixie aqui acho que é Dixie pra ir até Dixie é me parece mais viável é tipo um sei lá acho que é um estacionamento de trailer eu acho que é Dixie meio dia e meio praticamente tá vamos lá vai vamos lá a vadiga do exercício tudo bem vamos abrir uma lata de comida de cachorro abri uma só bora ele não abre andando né pronto quanto dá olha lá 30 ó é forte ou não é aumenta 50 de tristeza mas quem liga né quando chegar em 70 que eu posso comer essa lata inteira e ela me dá uma quantidade razoável de calorias né 500 calorias tá bom a gente manda um antidepressivo pra dentro e fica tudo certo gente não precisa se preocupar com tristeza no jogo não e essa dor aí não vai passar não vou amassar um analgésico ó a fome deixa eu ficar em pé já fome vai bater 70 ali ó então o que que eu posso fazer eu tomo aqui um um antidepressivo amasso a refeição de cachorro lembrando que eu estou num uma jornada aqui atrás de opa uma jornada atrás de gasolina vamos lá carrinho não me decepciona não vou nem olhar já vou clicar aqui direto ó né não tem não vai ter muito detonado calma f2 é não tem nada de combustível bateria zoado ok vamos dar uma olhada no porta-mala mas tá bom encontramos um carro sinal trancado trancadão uaa eu não consigo abrir né porque se eu não conseguir entrar no carro eu não consigo abrir acho que arrancando a porta né eu consigo abrir deixa eu ver aqui ó tá vendo a porta aqui ó só que eu não consigo desinstalar né porque eu preciso da chave inglesa e eu preciso do livro né da ah se dane esse carro bora próximo caramba eu tô bem cansado dormi num sofá também pô sei como eu não acordei com um torcicolo vambora já tô engordando de volta né não não tô não 1400 calorias tô estabilizado vamos lá vamos usar o caminhar até senão esse episódio não termina nunca na manhã cadê a saída mais um carro hein diminui a velocidade vamos lá gente cruza o dedo aí pô me ajuda quem estiver assistindo porta-mala tá aberto garrafa vazia vamos abrir aqui vamos ver o que que tem de bom zero de combustível ok zero esperado né se não dá pra abrir também cara tem um pé de cabra na mão né e não consegue arrombar o porta-mala tá bom tem que aceitar ó Dixie é pra cá ó se eu continuar descendo em linha reta aqui não tem nada então tem que pegar esse caminhozinho aqui agora ó caminhar até vambora quando começar a parecer zumbi é porque eu tô no lugar certo vai meu filho vai meu filho vai vai ok curvinha suave a esquerda segue a trilha segue a trilha eita Marcelo você tá seguindo o caminho certo será acho que sim acho que sim acho que é aqui mesmo aqui hum acho que não é aqui não ah é aqui sim é aqui sim tem que passar em linha reta aqui ó é aqui sim bora opa vi zumbi passando aqui malandrade putz mas eu tô muito cansado não dá pra enfrentar onde eu tô aqui deixa eu ver hum é em linha reta é aqui ó mas esse cansaço aí tá embaçado ó essa linha aqui ó de trem se eu voltar por ela ela faz uma curva aqui ó e eu consigo voltar pra cá sem passar por esse local aqui de novo vamos ver o que eu consigo aprontar com esses zumbis aqui vai eu tô cansado tô estressado deixa eu fumar vamos ver o que que dá o cansaço extremo é o problema né é muita diminuição de dano cadê ela olha que malandra olha 0.77 de dano 1 aí 3 vamos lá pisão tirou 23 tô tomando dano de alguma coisa o que que é que me deu dano alguma coisa me deu dano não é peso tá mais 2 ali e nem sinal ainda das casas será que é melhor eu passar direto já vi mais zumbi ah então eu tô no lugar certo tem um monte de zumbi ali boa uma paulada e um empurrão até com o pé de cabra que eu vou treinando nada aqui em volta nada também bonezinho vermelho já me viu tem mais zumbi lá na frente é isso mesmo é aqui mesmo paulada empurrão paulada empurrão paulada empurrão não vai cair não maldito maldita aí caiu isso vou ter vergonha paulada empurrão 20-065 de dano é uma piada né aí caiu pera aí pô vai levantar não boa beleza perfeito fica aí o cara ia levantar na minha eu em cima dele ele tentou levantar tô ficando mole mesmo caramba não vi nenhuma casa ainda paulada empurrão tá dando certo aí ó o problema é que o cansaço vai entrar no talo e aí já era galera entrou no cansaço no talo é 95% de redução de dano e aí realmente não há mais o que ser feito o negócio é passar direto aqui encontrar o que eu quero dar um pelé no zumbi isso aí ó olha o tanto não ia conseguir passar aqui não é uma área aqui populosa viu uma areazinha aqui que não dá pra brincar não olha o tanto de zumbi tentar juntar todos eles fazer uma confraternização mano eu não tô atrás de comida eu tenho bastante comida eu tô atrás de combustível vamos andar aqui vamos procurar carros tô atrás de combustível não tô atrás de comida caramba quantos zumbi olha aí casas qualquer coisa eu volto pela rodovia só não posso correr tá dá vontade de correr mas eu não posso tô atrás de gasolina não tô atrás de comida eu preciso pôr isso na minha cabeça porque toda hora eu fico querendo entrar nas casas e não tem gasolina dentro da casa gente vamos lá subir aqui na manhinha tirar isso aqui da frente é um policial policial e aparentemente ele tava de colete rapaz onde é que eu tô eu acho que eu não tô onde eu tô pensando que eu estaria não viu eu acho que eu não tô onde eu isso aqui é Dixie é tem zumbi pra cacete aqui viu ah o posto de combustível é Dixie aqui ó olha lá ó tá pera aí deixa eu me situar aqui deixa eu ver se eu consigo checar nossa nossa senhora cheio de carro uma fogueirinha aqui eu faria um estrago hein hum olha os carros vou correr até ali vamos ver se tem combustível nesse carro aqui ó dá pra ver clica com o direito aqui assim ó não tem esse aqui agora se correr dá tempo de ver ó corri clica aqui retirar a gasolina enche tudo vai 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 uma pegou uma garrafinha tá bom dá pra tirar mais hein deixa eu trazer esses zumbis todos pra cá hum posto de conveniência que indiques eu chego aqui com meu furgão tá se eu levar essa gasolina só vou trazer essa galera pra cá ó e vou berrar aqui dentro ó aqui eles vão tentar hum ambulância ali pera aí ah tem um zumbi vindo por baixo filha da mãe ok vou tentar tirar o resto de gasolina que tem lá naquele carro lá só pode ter ficado um monte de zumbi no meio do caminho mas eu sei que carro que é então quantas garrafas será que eu consegui é acho que foi uma só mesmo que tá na minha mão ó essa aqui virou garrafa de gasolina mas ela tá vaziazinha cadê o carro é aquele lá ó se eu pinotear daqui dá hein vai 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 aí boa enche tudo antes que eu tiver pra encher vai 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 tá bom quantas deu cadê 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 três garrafas de gasolina é isso mesmo duas tá não deu combustível pra caramba é eu só preciso agora voltar pra rodovia principal eu acho que pera aí deixa eu dar um pinotezinho aqui ó na moralzinha só pra abrir o mapa que eu tô perdidaço pera aí abri o mapa F2 tá se eu voltar por aqui por baixo e pegar a linha do trem eu retorno por aqui e consigo voltar pra minha casa e ir pro meu furgão reabasteço ele e aí aqui é o posto de gasolina de Dixie eu não conseguiria chegar ali de qualquer forma meu furgão tá no lugar onde ele não chegaria em lugar nenhum mesmo então é isso mesmo galera voltar pra casa com essa gasolina agora andando normal na manha tranquilão vai por aqui pelo pela linha ferre aqui ó acompanha ela vem por aqui volta pra casa na manha dorme tranquilo come recupera tudo reabastece o furgão e aí tá livre pra sair e ir pra algum lugar com esse monte de gasolina que eu peguei aí acho que eu consigo ir bem longe agora né o pior de tudo é que eu acho que ainda tem mais combustível naquele carro que eu vi ele tentando pegar mais um eu vi ele tentando pegar mais uma garrafinha acho que dá tempo hein vamos tentar retirar gasolina ai não deu tá vamos tentar despistar eles aqui embaixo porque esse carro acho que tá com o tanque cheio mano ó três garrafas já três garrafas já esse carro tá com o tanque cheio pinote esse carro está com o tanque cheio vamos lá ai Marcelo você tá fazendo cagada hein tá fazendo cagada porque você já pesou retira gasolina tá bom quatro garrafas tá bom tá bom agora deixa eu jogar essas garrafas dentro da mochila porque eu tô pesado aí diminui meu peso de novo 9.72 que mais que eu posso mandar pra lá põe o pé de cabra dentro da mochila pra diminuir o peso pronto aí beleza sete horas da noite voltar pra casa agora pela linha pela linha férrea vambora pronto cheguei são e salvo tranquilo esperar passar o pânico pra dormir aí beleza dormi meia-noite vamos lá acredito que nenhum zumbi me seguiu não tá foi bem tranquilo ali o caminho de volta passei correndo né aí é claro que eu acordei em pânico né três horas da manhã eita nóis mano pra aproveitar que recuperou o fôlego né vamos exercitar então vai tá fazendo nada vagabundo toma vai toda hora eu me machuco que eu esqueço de tirar a mochila mano eu fico pesadão tirar a mochila pronto aí acelera agora eu tô com dor isso é um cabeção mesmo toma aí esses comprimidos é acelera dormir isso garoto e recupera 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 o fôlego todo voltou beleza perfeito eita pausei na hora mano que susto pra fechar com chave de ouro olha aí sai pra lá tia ele quebrou a porta tá ou ele tava aqui como é que ele entrou tem mais um ali ó já pisa já pisa rapaz perfeito agora sim pausar finalizar esse episódio por aqui a gente continua desse ponto do próximo episódio quase hein quase valeu falou tchau 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 tchau